e vamos lá galera do resenha do boeiro aqui é André Reis e viemos aqui falar um pouquinho agora do jogo retrô e Havaí que jogão 3x2 né antes de qualquer coisa galera o nordeste dessa força aí né curte compartilha né se inscreve no nosso canal para fortalecer vamos lá o retrô né que é um dos meus times do nordeste do coração e foi para a Copa do Brasil ontem jogar contra Havaí e jogando em um 4231 né com o Albano mais à frente ali do Ratinho e do Jonas o Fernandinho de um lado o Marcílio do outro e o Giva mais mais centralizado e saiu atrás do placar um empatou e virou tomou empate oi e depois virou de cabeça com gol de Fernandinho né Fernandinho que fez um belíssimo gol né um gol de falta sensacional e eu teve um gol no lado para na minha no meu ver injustamente né e fez uma partidaça o retrô fez uma partidaça né entrou marcou bem atacou né fez o goleiro do Havaí é fazer algumas intervenções durante o jogo não se acolvador do jogo né fez tabelas o Fernandinho fez uma partida maravilhosa gostei também muito do Albano né na criação ali do meio de campo e depois dessa partida vai pegar o Tom Benci né vai pegar o Tom Benci e na próxima fase né o retrô que veio fazendo um campeonato um primeiro trimestre sensacional segundo colocado né no campeonato pernambucano a mais ou menos ali agora André sete pontos do do esporte Recife porém ele tem dois jogos a menos né que pode chegar a vinte e três pontos e e agora passou de fase na Copa do Brasil Brasil esse é o retrô do primeiro trimestre contratou muita gente conhecida né como como Fernandinho né como Jonas faz uma mescla de juventude e experiência uma mescla que vem dando certo vai forte para a série D né eu acho que esse ano vai ser o ano do retrô né então galerinha esse aqui é foi só uma pincelada no jogo de ontem no jogo de ontem retrô e Havaí né parabéns a equipe do retrô parabéns Fernandinho golaço de falta gol de cabeça da virada né Fernandinho tá de tá de tá de parabéns o melhor em campo disparado né então galerinha o curte compartilha se inscreve no canal resenha do goleiro dá essa moral para a gente aqui a Nordeste a gente vem falar sobre o futebol nordestino sobre nossos clubes nordestinos né se ligue amanhã 20 horas o resenha de boleiro com Janderson Dantas com Michel com Maxon com André Riz e com o nosso diretor Márcio um beijo no coração de vocês o Nordeste é o mundo